Vira velho, não dá nem pra ver o fim, não dá nem pra ver o fim dela, vamos uno, vamos uno Fala aí rapaziada, Fábio Estevam na área com mais um vídeo, hoje um vídeozinho diferente Tô aqui na casa da minha avó, ela lá atrás, aqui no interior de cortejo, cidadezinha chamada cortejo no interior de Pernambuco Primeiramente quero agradecer os novos inscritos que chegaram aí no canal através do vídeo Do, que eu tava mostrando o carro, mostrei o carro novo que eu comprei, o meu Fire, o Mili Uno Não sei, eu não sei nem pronunciar o nome dele, eu não sei, ele é um Uno Mili, uma Mili Uno, alguma coisa do tipo O vídeo de hoje eu vou tá fazendo o teste com ele, vamos ver se ele realmente é aquele carro que o pessoal fala né É, já vi alguns vídeos que o pessoal demonstra que ele é um carro muito forte e muito bom de lama Então eu tenho duas combinações aqui, eu tenho ladeira pra ele subir, vamos ver se ele sobe bem E tem um lama, e esse final de semana foi o que mais choveu Aqui ó, tô no interior, esses morros aqui atrás, o que mais tem é lama Choveu ontem o dia todo e hoje pela manhã choveu Eu vou tá... deixa eu vir aqui pra fora que a câmera pega bem melhor Vou tá subindo agora lá na casa do meu primo e vou pegar ele pra gravar os vídeos comigo Acompanha o vídeo aí Vamos dar a primeira ligadazinha dele do dia Aqui ó, o ar deixa ele ligado Deixa eu desligar aqui Caralho, eu amo demais esse carro, tô apaixonado por ele Simbora Dá um rézinho aqui Acompanha o vídeo aí rapaziada, o vídeozinho vai ser top Deixa eu ligar o ar né, que já esquentou Choveu, mas tá... Tá quente ainda Acompanha os vídeos aí, eu vou fazer um corte aqui Quando o meu primo estiver dentro do carro, eu peço pra ele gravar um pouquinho pra gente Ok? Valeu rapaziada Enquanto a gente tá se deslocando pro local aqui rapaziada Eu vou mostrando um pouco da cidade pra vocês aí Ok? O primeiro teste que a gente vai fazer Vai ser numa ladeira Que tem aqui É... que ela é bem íngreme Você deve tá pensando que é qualquer ladeira o carro vai subir Eu acredito que vai subir sim Mas não é qualquer ladeira não, né Felipe? É Já peguei meu primo já, tá aqui com a gente Vai ser o nosso cinegrafista E o nosso ajudante, digamos que ajudante Caso dê alguma coisa errada Então vai acompanhando A gente já tá chegando aqui na ladeira Eu pedi pra ele trazer o celular dele Porque ele vai filmar de fora e eu filmo de dentro do carro A ladeira Pra vocês terem mais ou menos uma noçãozinha de como que é Essa ladeira aqui, né? Tamo chegando aqui Agradecer aí os novos inscritos que chegou no canal É... através do vídeo que eu fiz mostrando esse carro aqui A galera gostou bastante Tem curtido bastante E deu bastante visualização Fiquei muito feliz com isso E... Vou tá gravando esse vídeo pra gente fazer um testezinho com o carro, né? Vamos ver se ele é realmente tudo isso que o pessoal fala, né? Primeiro teste a gente vai fazer na ladeira Segundo teste a gente vai fazer na lama Esses dias aqui choveu bastante E... O cara vem ligar o pisca depois E... Tem bastante lama aí nas rodagens Tá ok? Tamo chegando aqui A ladeira é essa aqui, ó A minha direita O pessoal encostar aqui Antes de eu... Deu... Ó a ladeira, pô Dá um zoom, Felipe Dá um zoom Ó a ladeira, o quanto que é íngreme Pra você ver o carro que tá lá no meio da ladeira É um Uno, pô O Uno é foda, véi Tira o zoom, Felipe Eu vou deixar o meu primo ali na metade da ladeira filmando E eu vou filmar A gente... Eu subindo com o carro lá pra cima Tá ok? O... O... Tem aquele negócio não aqui? O que eu falo aqui, não? Não, não tem um suporte Ó onde tem outro Uno? É o Uno O Uno é foda O Uno é vida E vida não se despedeça Tu vai lá pra cima Fica dali Aí tu... Quando tu começar a filmar Tu faz assim, tá ligado? Aí eu subo com ele E eu vou filmar aqui de dentro É isso aí rapaziada A ladeira Quando eu chegar lá em cima Eu filmo pra vocês É... Lá de cima ela Ok? Vou fazer o... Eita, pô Outro Uno aqui, ó Quase que eu bato nele agora Uma dica pra quem... Tem um pessoal que vai... Que tem carro Mas não tem costume com ladeira Primeira dica que eu dou é Freio mão em dia Claro, se travar no meio A gente para Primeira Pelo amor de Deus Não deixe o carro morrer No meio da ladeira Ok? Meu primo já chegou lá, ó Vamos ver se ele dá o aval Pra gente subir Tomara que não venha nenhum carro aqui Pra gente não ter que tirar E outra... Outra dica que eu vou dar Deixar sempre o motor cheio Sempre o pé no fundo Entendeu? Vai subir uma ladeira É... Não torcer ninguém Pra não correr o risco De mais gente se machucar Estou só Tá ok? Vou fazer esse tipo de vídeo Você sempre procura fazer sozinho Dê o aval dele lá Vamos subir Vamos subir, rapaziada Será que ele sobe? Será que ele sobe? Será que ele sobe? O ar-condicionado ligado, ó Olha o carro que tem no caminho Só uno, pô Só uno E vamos passar nessa brachinha Passamos, passamos Olha a ingrimidade dessa ladeira Olha essa ladeira, velho Não dá nem pra ver o fim Não dá nem pra ver o fim dela Vamos uno Vamos uno Vamos uno Falta pouco, filho Falta pouco É um foguete É um foguete Dá nem pra ver o fim da ladeira As casas Uhul Que é uno, pai Esquece Que é uno Se liga aqui, rapaziada Eu vou parar aqui Eu vou descer por ela Vou parar aqui Pra mostrar como que é Essa ladeira aqui pra vocês Aqui, ó Olha lá, meu primo Meu primo onde tá Olha como que é essa ladeira Olha a vista aqui de cima Como que é essa ladeira Aqui dá pra ver toda a cidade De cima, abaixo Dá pra ver tudo Tá descendo ela aqui O uno é vida Olha o cara Vai descer de moto Desceu, parça Outra dica Vai descer a ladeira Bota a primeira E só deixa o carro ir, pai Só deixa Confia no pai Aqui, ó Primeirinha Olha a ladeira, velho Não é qualquer um que tem Esse culhão de subir aqui não, viu Caralho Que ladeira, bicho Você não tá entendendo não, meu irmão O nível dessa ladeira Ó quanto que eu tô íngreme Deixa eu ver se consigo parar ele lá aqui Ó como que eu tô íngreme Deixa eu baixar aqui o vidro Olha lá O final dela Você não consegue nem ver as casas lá, ó Já aconteceu vários acidentes nessa ladeira Por conta que o cara foi E na metade da ladeira aqui Do caminho Ele foi botar marcha Ele vinha em neutro Aí chegou na metade da ladeira Ele foi botar marcha E a marcha não entrou E acabou que causou um acidente Ele passou do muro Caiu lá embaixo Vamos pegar meu primo aqui Zé Caralho, fiquei feliz demais com o carro agora, meu velho Felizão E aí, ficou bom o vídeo? Ficou, ficou 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 Cara, aí quando chegou ali na metade Eu achei que ele não ia subir, pô Ia derrapar, né? Isso Então, vai filmando aí É isso aí, rapaziada Botou a primeirinha Só o pé no freio Pode tirar o pé total da embreagem, ó Deixa eu filmar aqui Filma a embreagem, ó Tô sem o pé na embreagem, ó Só o pézinho no freio Controlando a descida Mostra aqui a primeira, Felipe Carro em primeira marcha E só descer a ladeira E ser feliz Confia no seu freio, Silvio Então, rapaziada Como vocês puderam ver aí A gente fez o teste na ladeira E o nosso fire aqui Se saiu muito bem Então, agora tá aqui entrando Essa rodagem aqui Lama Espero que tenha bastante lama Pra gente fazer o teste com ele Na lama Ver se realmente Ele é esse monstro da lama Aqui tá vendo a rodovia Vai passar a moto aqui agora Acho que a moto é Passou A gente vai seguir aqui Filmando pra vocês Vai lá Pedir pro meu primo aqui Filmando pra vocês Pra gente ver se Se vai ter muita lama Tomara que tenha, né? Acho que tem Já aqui no começo Já tem lama já E... Vamos fazer o teste Caralho Acho que ela vai nem passando aqui Vai, vai, vai Deixa eu filmar aqui Deixa eu filmar esse local aqui Aí, rapaziada Acabamos de encontrar Um bom local Pra fazer o teste O que é que tem de lama aqui, ó A lama que tem aqui Olha... Olha essa lama aqui Vou fazer o primeiro teste Ver se ele passa Por esse primeiro obstáculo, né? Aqui, rapaziada Já iniciamos o segundo teste Vamos passar aqui agora Será que ele vai dar bom? Será que realmente É isso que dizem mesmo? Ó Saindo de lado Ó Saindo de lado Vou passar bem no meio Será que passa? Era aí, meu nome disse Ele vai atolar Oi? Vai atolar Não vai nada Eu acho que ele passa aqui, ó Olha a lama que tá aqui, rapaziada Vamos botar, né? Vamos ver se realmente Ela é isso que dizem mesmo Tem que fazer o teste Se não fizer o teste A gente não sabe Eu acho que não fica não Acho que ele passa Se for um buraco fundo Isso aqui, hein? Fichinha Fichinha pra ele Fichinha é o monstro, meu filho Fichinha é o monstro Ó Não tem lama pra ele ficar não Não tem Fichinha, porra Aqui Vamos passar aqui Vamos ver Ó Ó Isso é fichinha demais pra ele, pô Ele passa tranquilo, velho Tá doido Fichinha, pô Muitos carros já tinham ficado lá atrás Muitos carros já tinham ficado Não quero dizer nomes aí Mas Tem vídeos aí no YouTube Comprovando o que eu tô falando, né? É Vamos em busca de malha Acompanha o vídeo aí Olha a lama que a gente tá passando, rapaziada Caralho Isso é fichinha demais pra ele, pô Ele passa numa boça, hein? Vou passar aqui dentro Filma aqui, filho Essa lama aí Olha isso, família Olha isso Agora vai ser o rei pra lavar, né? É O rei vai ser pra lavar depois, né? Olha o rei tá sujo 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 É isso aí, rapaziada Finalizando o vídeo por aqui Vocês viram que o nosso Fire aqui É top de lenha Ele aguenta ladeira, ele aguenta lama E entre outras coisas Foi um testezinho simples E a gente fez mais um testezinho pra tirar a dúvida, né, tio? Se ia dar certo ou não Isso aqui é Felipe, meu primo Foi o nosso cinegrafista hoje, né? Vou fazer um testezinho com ele O próximo vídeo Que ele tá louco pra dirigir o nosso Fire aqui E eu disse a ele que não é bem assim, não Tamo que ir com calma Ele disse que dirige o carro dele O carro do pai dele O carro do pai dele é um... É um Fiat... É um Gol Não é um Palio O carro do pai dele é um Palio O mesmo ano que esse, 2003 Motorzinho Fire Dirige, vai pra todo canto Aqui no interior o pessoal não liga muito A fiscalização, a polícia não embaça muito, né, tio? É Por conta disso Mas a gente vai ter um cuidado Vai levar ele pra um local que seja mais reservado Pra não tá dando carro a ele dentro da cidade, né? Mas vamos ver Vou pensar no seu caso Se você merecer saber que realmente você sabe dirigir A gente faz um teste com você Tá ok? Valeu Tchau Valeu, obrigado